Olha, o objetivo de uma federação é realmente difundir o Futebol Society em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Então, começamos por Araranguá, o campeonato de base, de sub-7 a sub-17, 450 atletas, 32 equipes. Vamos fazer a categoria Master masculino em Pomerode, vamos fazer o adulto masculino e o adulto feminino em Balneário Camboriú. Ou seja, levar o Futebol Society em todas as regiões, fazer com que seja praticado no maior número de municípios possíveis. Olha, é importantíssimo recebê-los em nosso município, é um grande prazer, pois estamos incentivando os nossos adolescentes e crianças a práticas de exercícios físicos, a prática da atividade física, o futebol que é tão amado por essas crianças e adolescentes. E, além disso, também vem as famílias conhecer a nossa cidade. Nossa cidade é rica em pontos turísticos, tem uma movimentação grande nos hotéis e restaurantes de nossa cidade. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz, o goleiro do Cristiúma. Estou aqui investigando esse evento, achei importante para todas as crianças também que estão podendo conhecer outras crianças de outras cidades. A gente espera que seja um evento de muitos jogos bonitos, muitos lances. Um abraço a todos e uma bela campeonata. Um abraço a todos e um abraço a todos e um abraço a todos. É importante para a formação, para o desenvolvimento dessas crianças, das nossas crianças. Para nós do Cristiúma é uma satisfação estar aqui. Esperamos corresponder e esperamos nas novas oportunidades estar juntos novamente. Luta 3-0! A gente já sabia da importância que era o campeonato, da grandiosidade que tinha, o campeonato social e estadual. Então a gente não mediu o esforço para que a Escolinha do Grêmio Fronteira, a Academia Bertoncini, estivesse participando, prestigiando desse evento que era na nossa cidade. Então a gente está bastante feliz com a organização, a coordenação do Sávio, a receptividade de todos que estão envolvidos na organização, tanto a arbitragem como o pessoal da mesa. Todos os envolvidos, até a parte da Eurobarcelona, do Johnny, do próprio Edmilson, que cedeu o espaço, do Praianas. A gente está bastante feliz, a gente treinou, se dedicou bastante para essa competição. Vamos nos preparar ainda mais agora para a fase dos campeões em Porto Alegre. Eu já tinha participado de algumas competições com a organização da federação, mas não a nível que foi essa. Então foi muito bom. Espero que possa ter mais competições aqui em Araranguá, desse nível, que a federação olhe também mais aqui para o sul, para o nosso sul, para poder motivar e elevar o nível do Society aqui na região. É campeão! É campeão! E aí E aí E aí E aí Obrigado.